E tudo ao meu redor lembra você Cama, mesa, banho e TV Até meu violão que você tocava sem saber As ruas digitais na parede eu consigo ver O timbre da sua voz tá ouvindo sem querer Se juntar a nossa história não cabe num DVD Quem falou que o tempo curava? Me enganou e tá dando risada Pra trazer até meu calendário Só pra ver se a gente voltava Se esse tempo curasse A saudade seria opção Farmacia venderia relógio Trocarei a qualquer coração, mas não Cama, mesa, banho e TV Até meu violão que você tocava sem saber As ruas digitais na parede eu consigo ver O timbre da sua voz tá ouvindo sem querer Se juntar a nossa história não cabe num DVD Quem falou que o tempo curava? Me enganou e tá dando risada Pra trazer até meu calendário Só pra ver se a gente voltava Ah, se esse tempo curasse Ah, se esse tempo curasse Na saudade seria opção Trocarei a qualquer coração, mas não Não é o meu caso O tempo não tá do meu lado Mas não Não é o meu caso O tempo não tá do meu lado 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 Obrigado.